No cantinho com Leila Navarro, muita gente falou assim, Leila, nossa, que mundo é esse que você vive, que tudo tem tanta escolha, tanta oportunidade, tanto tudo, que maravilha, é. Não se escolhe o que não se sabe, e para saber, precisa aprender, precisa buscar, precisa ser curioso, precisa perguntar, precisa ir atrás, precisa estar antenado, precisa querer. Eu tive algumas semanas fazendo outro startup em Candy, é um fim de semana, onde a gente convive com várias pessoas, aprendendo com pessoas de todas as idades, com todas as experiências, criando possibilidades de startups. Não é porque todo mundo tem que fazer startup, ser dono de startup, não, não é isso. É a experiência de criar junto, aprender junto, fazer junto. E se abrir para outras possibilidades, para outras ideias, para outras visões, para outras janelinhas do avião, sabe? É como se você estivesse no mesmo avião e fosse ficando em janelinhas diferentes. Em cada janelinha que você está, você vê uma visão diferente. É isso que você precisa saber. Quando você sabe todas essas possibilidades, daí você vê o que você tem que se preparar, o que tem que ver com você, e daí sim você pode escolher. Fica com isso. Um beijo e até a próxima.